Quero falar agora sobre o Flamengo, que acabou se dando bem no sorteio e no chaveamento da Libertadores da América. Mesmo tendo sido o segundo colocado, correndo o risco de, por exemplo, enfrentar um Palmeiras ou um Atlético Mineiro nas oitavas de final da Libertadores, dá pra dizer que o Flamengo se deu bem. E se deu bem, especialmente depois que o Grêmio empatou em 1x1 com estudiantes na noite desse sábado no Couto Pereira. Esse resultado fez com que o Grêmio terminasse em segundo do seu grupo e fosse pro outro lado da chave. O Grêmio enfrenta o Fluminense nas oitavas de final e se vencer, pega provavelmente o Atlético Mineiro se o Galo passar pelo São Lourenço nas quartas. Voltando ao caso do Flamengo, que está do outro lado da chave, o Flamengo vai ter pela frente nas oitavas o Bolívar, que até fez uma boa edição de Libertadores na fase de grupos, mas está abaixo de vários times brasileiros, vencendo, o Flamengo pega o vencedor do confronto entre Strongest e Penharol. Talvez até mais facilidade nesse confronto de quartas do que nas oitavas. É bem verdade que a partir da semifinal só pedreira. Pode pintar um Botafogo, um Palmeiras ou um São Paulo. Gostaria que você, torcedor do Flamengo, me dissesse o que você pensa a respeito desses cruzamentos. Fale também sobre o Grêmio, que só empatou em casa diante de muita torcida e agora vai ter pela frente Fluminense e eventualmente Atlético Mineiro, tendo de decidir as duas partidas na condição de visitante. Será que foi um bom negócio para o Grêmio empatar?